E aí galera! Beleza? A JCT aqui hoje com mais um vídeo. Nesse vídeo vou estar falando um pouquinho dos meus periféricos adquiridos no final do ano e no começo de 2019. Começando pelo HyperX Fury S, um mousepad bem legal, usavam da Razer uma diferença gritante. Seguindo pela sua plaquinha de som da HyperX, peguei uma promoção porque ela é uma plaquinha um pouco cara tem uma função de 7.1 mas eu nem uso no fim das contas, mas deu uma melhorada bem legal, bem significativa na minha qualidade de áudio aí, tanto no microfone quanto no áudio do headset. Claro que o ideal seria o microfone à parte isso aí quem sabe mais na frente a gente pega. Bem bacana, bem legal, usava uma plaquinha USB bem ruim assim cara, mas enfim, bem legal tá. E aí também peguei esse Logitech G Pro, aposentei aí o meu meu DeathAdder né, que já tava aí uns três anos com ele, peguei o Chroma né. E esse é um mousepad pequeno né cara então a pegada dele bem diferente do DA, né, pra mim é o ideal esse G Pro aqui, se eu tivesse, se eu soubesse né, que ele era tão bom ter pego antes, tá. Ele é bem bacana, bem legal, tá, fica aí a dica. E uma das últimas aquisições que eu peguei esse ano aí foi esse Alpha né, o HyperX Alpha, tá ele um pouquinho inferior ao revólver, HyperX revólver que eu usava, vendi para um amigo meu. Eu queria testar esse fone aí faz um tempo, tá, que ele é bem bonito, ele é bem legal, tá ali uma evolução lá do Cloud 2. E a última aquisição foi esse teclado mecânico aqui, o Alloy, né, eu demorei um pouco para pegar um teclado mecânico, eu demorei demais até, se eu soubesse que ela também era tão bom assim eu teria pego antes. O negócio é um absurdo de bom, né, qualidade de resposta e tudo mais. Mas é isso aí cara, eu posso tá fazendo uma review aí de cada um separadamente uma hora aí, lá na Aeroluz, tá, na loja parceira aí. Mas por enquanto é isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo, até o próximo, valeu, falou, fui!